Bom gente, se existe uma coisa que a gente não pode deixar É cair a beteca e a gente fica feia Porque a gente está convivendo com os nossos E eles merecem o melhor da gente E a gente também tem que estimular todo mundo a ficar bem Então eu vou mostrar umas roupas bem bacanas E confortáveis Para vocês usarem agora na minha estação Olha o que é essa calça que linda Ela tem essa nervurinha aqui Esse vizinho aqui branco E para quem não gosta Desse punho aqui Também dá para tirar, gente Pode levar na costureira e tirar Mas eu acho bem moderno Dá um toque de jovialidade E olha essa blusa que linda Essa blusa tem esse debrum aqui em amarelo Que eu acho que dá um toque bem lindo Olha aqui a manga com essa ribana E atrás ela é toda pretinha Tipo da blusa que depois vocês podem usar com um blazer Que também vai ficar super bonito Outra blusa linda Vou mostrar para vocês Essa aqui Olha que linda Que elegante Isso aqui vocês podem botar até com uma calça leg Com uma calça mais justinha E vocês vejam que tem o ovinho aqui Com o preto e o amarelo Essa blusa tem uma manga abaixo do cotovelo Que é um comprimento ótimo E com esse elástico aqui Que depois se vocês querem usar com casaco Também é fácil de colocar Que não fica repuxando para a gente vestir E atrás é toda pretinha A gente pegou com essa calça vinho Olha que lindo que fica E vocês podem usar com preto Enfim, com várias cores que fica bem interessante Essa calça é linda Atrás ela é malha E na frente corino Fica gostosa E veste muito bem Vocês tem que vir aqui provar Para ver como fica O que está super tendência São esses casaquetos aqui Olha E xadrez então Está vindo muito Eu particularmente Amo esse tipo de roupa Eu acho que é super plaçudo Fica bem vestida Olha a manga que lindo A gola é um charme Tem esse abertinho aqui atrás Olha só É um tecido mais alfaiataria Não é lã Mas é um tecido bem meio exceção E muito gostoso A gente compôs Com essa calça vinho Porque ele tem Olha que lindo que fica Tá E aqui vocês podem usar Com calça cinza Com calça preta Com calça branca Enfim Aqui vocês podem combinar Com várias peças E vão estar super super elegantes E no mesmo modelo A gente tem esse conjunto aqui Que em vez da listinha vermelha Tem a listinha verde Porque o verde É o novo preto dessa estação Porque o verde veio muito Em todas as sonalidades Olha que lindo isso aqui É o mesmo modelo E a calça é bem basicona Veste super bem E agora eu vou mostrar pra vocês As outras combinações Que eu fiz pra calça Olha aqui que lindo Olha a calça Tem esse mesmo tom de verde Tá Essa blusa aqui é da Marias Gida É super bonita Olha aqui como é bonito É ampla Fica bem bacana no corpo E a outra combinação Pra quem gosta de roupa mais justinha É esse twin set aqui Olha que amor Também malha Olha que lindo que fica Tipo da roupa assim ó Confortável Eu acho bem interessante Quando é uma roupa assim A gente comprar o conjunto E depois fazer as variações Que vocês ficam com várias roupas Numa só E a outra combinação Que a gente fez Foi com o casaco Com essa calça aqui Que é de Maria It Que vocês já viram Olha que luxo O cinza é maravilhoso Eu acho que é uma cor assim Que com os verdes fica lindo Com os bordôs fica lindo Enfim É uma cor super fácil de combinar Outra roupa bonita Gente Essa camisa acabou de chegar Olha o que é Ela não tem volume aqui Vai ser volume aqui E tem aqui um lastex Que vocês podem puxar Fica lindo E o decote Olha que bonito Uma blusa classuda Que vocês usam com jeans E a gente colocou Com essa pantalona aqui É uma pantacurna realidade Ela é de uma malha Meio canilada Tá? Mescla Que eu acho muito chique Esse cinza mesclado Que vocês depois jogam Com qualquer blazer Uma pastina colorida Fica bem bacana Esse vestido então Nem dá pra dizer nada Olha o que é o luxo Olha aqui a manga Essa estampa Que é maravilhosa Eu acho lindo Esses cobras Animal Print Acho que isso aqui É sempre classudo Não tem como vocês Não ficarem elegantes Aqui se vocês querem Botar um cinto colorido Ou um sapato colorido Gente Como bota Fica lindo de qualquer jeito Olha que lindo Esse vestido Esse aqui só tem um Gente Deixa eu dar um número É um 48 Ele é maravilhoso O tecido É ótimo Agora Esses aqui Que vocês teriam que ver No corpo Isso porque é muito lindo É tule Ele tem uma nago Embaixo E também vem um cinto Isso aqui no corpo Fica uma delícia Olha que estampa linda E é gostoso E eu vou mostrar As duas estampas Olha que cada uma Mais linda que a outra Isso aqui vocês podem usar Bem amplo Pode usar com cinto E pode botar um cinto Da cor que vocês quiserem Aqui Imagina aqui um cinto verde O bordô O preto Enfim Fica uma roupa chiquérrima Estamos aguardando vocês E pensem bem E lembrem Todo dia Acorda Arruma bem o rosto Se veste bonita E vai enfrentar o dia Porque está difícil Da gente manter o bom humor E difícil de manter o astral Mas a gente tem que começar Tem que começar por nós Tá bom? Aguardamos vocês